E esse é um modelo decorado que você precisa vir conhecer, condomínio Portal das Artes. Tem pronto pra morar, entrega daqui a 3 meses e a 11 meses também. Exatamente, então você pode programar teu casamento e vir falar com a gente. É isso aí, se você não tem muita pressa, pode esperar daqui a 11 meses e você quer sair imediatamente do aluguel, aí você tá comprando seu primeiro apartamento, tem um prontinho pra morar e entrega daqui a 3 meses. A gente vai mostrar e falar um pouquinho do apartamento, são 2 e 3 dormitórios com suíte, vaga de garagem e uma área de lazer completinha, Carmen. Exatamente, você tem um clubhouse separado do condomínio, pras crianças brincarem, você ir tomar sol, fazer ginástica, creche, berçário, tudo. Salão pra festa, pra jogos, academia de ensino adulto infantil. Aqui tem um salão específico pra criança. Isso é bom, né? A creche, o berçário também é um diferencial. Churrasqueira você vai encontrar, área verde, playground, quadro esportivo, enfim, tudo bonitinho pra você descansar aí com a sua família, né? E aproveitar o lazer. Agora e a localização? Eu estou próxima da onde? Da Pompeia, do lado nobre da freguesia, você atravessou a ponte e você está na Pompeia. Do lado do shopping, casa de show, banco, hipermercado, escolas maravilhosas pros seus filhos, tudo que você tem. Bom, aqui fica na freguesia do homem, você atravessando a ponte e está aí na Pompeia, né? Uma forma de pagamento é a seguinte, a partir de 56 mil reais esse preço à vista, ou então você pode financiar da seguinte forma, entrada a partir de três parcelinhas de mil e novecentos reais, as chaves em maço de sete mil e oitocentos e posso utilizar... Você pode usar fundo de garantia duas pessoas, renda familiar. Agora, mensais já morando, a partir de quanto? Gente, é muito bom. 532. É menos que aluguel, né? Exatamente. Departamento novo, com uma área de lazer completinha, está pagando o que é seu, isso é muito importante. Vendas da Itaplan, construção e incorporação, calas, eles estão, pode falar. E se você tiver um pouquinho de dinheiro guardado, a gente tem uma tabela direta. Aí fica melhor ainda, né? Muito melhor. Porque você pode negociar direto com a construtora e é sempre bom. Segunda, segunda das nove às dezenove horas, na rua Santo Baldo, 28, freguesia do O, o telefone de vocês, qual é? 3936-1994. Condomínio Portal das Ates, aproveite. Vem ver o decorado com a cozinha maravilhosa. Vem pra cá.